Boa tarde, Dr. Goldmann. Boa tarde. Continuando o depoimento, estamos em 1998, eleição presidencial, o senhor está com a palavra. É bom lembrar que nesse período de 1995, 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos, evidente, um grande momento da história brasileira porque foi a implementação do Plano Real, acabando com aquela inflação galopante que nós tínhamos no Brasil. Elemento muito importante porque a inflação corrói os salários, principalmente daqueles que têm menos capacidade de enfrentamento com aqueles que pagam os salários, têm menos alternativas de combate, são os que mais sofriam, são aqueles que menos podiam. A inflação corroía o salário e, portanto, o nível de vida dessas pessoas. Não dava para imaginar você conseguir enfrentar a miséria, a pobreza nesse país num quadro de inflação. A inflação contribuía para aumentar o forço entre os mais ricos e os mais pobres, ajudava aqueles que menos produziam, aqueles que trabalhavam só com a especulação do próprio dinheiro, compra e venda, troca por moeda estrangeira, enfim. Aos mais pobres, evidentemente, é o que menos servia a inflação. O combate a ela, com o Plano Real, que começou a ser implantado em 1994, 1995, durante o primeiro mandato do Fernando Henrique. Mas o primeiro mandato também teve grandes problemas, no sentido de crises internacionais. Nós passamos crises internacionais muito importantes, que afetaram enormemente, afetaram a moeda no Brasil. Em certos momentos, nós tivemos um salto do valor do dólar, uma desvalorização muito grande do próprio real, fazendo com que se criassem problemas políticos como consequência dessa desvalorização da moeda, da moeda nacional. Foi um momento, era um momento difícil. Nós chegamos próximo à eleição de 1998 dentro desse quadro bastante conturbado. Em 97, por iniciativa do governo, havia um conceito mais ou menos comum, já que vinha desde a revisão constitucional, onde nós não conseguimos avançar muito, mas desde a revisão constitucional, que o mandato de quatro anos do presidente da República era um mandato muito curto, e que nós poderíamos implementar ou implantar a reeleição, a reeleição no país. A Constituição não falava em reeleição, a Constituição falava apenas do mandato de quatro anos, e começou-se a discutir isso no Congresso. E o próprio governo mandou uma emenda constitucional, permitindo, possibilitando a reeleição, àquilo que está no governo, uma reeleição. Essa foi um debate bastante intenso, porque uma parte, inclusive, do PMDB, na época, era contrária. Havia muitos interesses ligados a candidatos que viriam do PMDB, que não tinham muita disposição em permitir a reeleição, que sabiam que o Fernando Henrique seria um candidato forte na reeleição. Mas a maioria, de fato, do Congresso Nacional era favorável à reeleição. Havia esse conceito, havia esse sentimento que vinha, como eu disse, desde a revisão constitucional, desde anos atrás. Nesse processo, se deram fatos que nunca ficaram comprovados, de ações, principalmente de governadores, porque quando você falava na reeleição do presidente da República, também se permitia a reeleição de governadores e de prefeitos. Vale para todos. Então havia interesses, além do presidente da República, havia interesses de governadores. Há governadores que atuaram fortemente no sentido de ganhar votos para que a emenda constitucional da reeleição passasse. E dizer que eu posso até ter absoluta convicção que governadores não tenham utilizado métodos menos ortodoxos, digamos assim, chamar dessa forma, de obter um voto ou outro, eu não posso, evidentemente, garantir. Mas o que eu posso garantir, com certeza, é que a grande maioria do Congresso Nacional, independentemente de qualquer tipo de ação, era favorável, de fato, a que se tivesse o processo de reeleição. Achando que a reeleição era positiva. Isso achavam mesmo as forças políticas no município. Não só o candidato do município que poderia ser candidato à reeleição. Mas todos achavam que quatro anos de um mandato, quando o mandato é um bom mandato, não haveria por que não se permitir ao detentor desse mandato que pudesse ser candidato à reeleição. Agora, pelo que o senhor coloca para a gente, então existia essa concepção de julgar que quatro anos seria muito pouco e existiam também interesses particulares, de governadores, de prefeitos. Então foi, assim, uma mistura de interesses mesmo. Isso, exatamente. É claro que os interesses particulares de cada um tiveram efeito importante. Mas, independentemente de dizer, eu, por exemplo, sempre defendia, já antes, que houvesse a possibilidade de uma reeleição. Eu sempre achava que esse período de quatro anos, um período muito curto, em que projetos e programas, qualquer projeto, qualquer programa ultrapassa esse período de governo. Que se a população entendesse que aquele governante deveria se manter no governo, não haveria por que não se aceitar uma reeleição, nunca mais do que uma. Porque senão aí você poderia chegar a um processo quase que de tendência a permanecer um governante sem prazo. Isso, evidentemente, não seria bom que acontecesse. Aprovamos, então, a emenda constitucional. O Fernando Henrique pôde ser assim como os governadores. No caso de São Paulo, Mário Covas foi candidato à reeleição. E o Fernando Henrique, então, pôde ser candidato à reeleição. Apesar de uma situação econômica de momentos difíceis, já em 98, o câmbio fixo já criava uma série de problemas. Ele era bastante irreal, ele deveria ter sido liberado mais tempo, não poderia ser um câmbio fixo. No entanto, até e aí sim, por interesses muito eleitorais, momentâneos, se segurou, se manteve esse câmbio fixo. E isso ajudou, sem dúvida, na reeleição do Fernando Henrique. Ele continuou disputando a mesma disputa que foi, de fato, também contra o Lula. O Lula não tinha essa projeção ainda naquele momento, aquela força política. O Fernando Henrique foi vitorioso. É preciso que, nesses quatro anos, a minha gente lembre o que foi o PT nesse período. É importante, eu acho que a história do Brasil vai marcar muito o período do PT como período oposicionista. O PT oposicionista era um PT muito duro. Muitas reformas podiam ser feitas, ou não foram feitas, ou foram feitas com muita dificuldade, com muito empenho, com muito esforço, com muito mais tempo do que deveriam tramitar no Congresso, se nós não tivéssemos um PT tão aguerrido contrário. Uma oposição muito forte, muito aguerrida. Não só impedindo qualquer mudança, qualquer transformação, qualquer caminhamento no sentido de um país mais moderno, mas também como forte acusador a todos os momentos de qualquer coisa que ocorresse. Nós tivemos um episódio, por exemplo, das telecomunicações, o envolvimento na época do ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, em que ele incentivou, e fez, o fez de fato, mas o fez corretamente, incentivou que se tivesse mais empresas participando do processo de privatização, porque era interessante que tivesse mais empresas disputando. Não era bom que tivesse uma empresa única disputando a privatização de uma das áreas de telefonia no país. O país foi dividido em três áreas de telefonia. Não havia interesse para ninguém que apenas uma empresa pudesse ser a única concorrente. Era importante que se tivesse mais. Ele incentivou, em vários momentos, através da tentativa de trazer fundos de pensão para apoiar a formação de mais consórcios, e trazer financiamentos públicos para também mais consórcios se formarem. E, a partir de uma gravação de um telefonema que teria sido dado a um diretor do Banco do Brasil, se fez uma enorme celeuma, como se a privatização tivesse sido algo menos limpo, menos transparente. Pelo contrário, a atuação dele foi uma atuação correta. Do ponto de vista do governante, o governante tem a obrigação, quando ele vê que não se formam os consórcios suficientes para uma disputa, é importante que ele trabalhe na direção de formar mais consórcios se formem e mais disputa você tenha no mercado. Em todos os momentos que eu exerci funções públicas, exerci funções executivas, eu caminhei sempre nessa direção. Sempre de buscar fazer com que, em uma disputa licitatória, você tivesse mais do que um, no mínimo dois, três, quatro, quanto mais concorrentes, melhor. Porque, sem dúvida, isso levaria a um resultado melhor para o Estado, para a sociedade. Então, mas de qualquer jeito, isso foi transmitido à opinião pública, o PT teve um papel muito importante nisso, sendo algo feito de forma corrupta, algo feito de forma irregular, com benefícios a dirigentes públicos da época. Então, foi um período muito, muito, muito crítico. Eu acho que construiu muito essa característica petista, né? É sempre contrária a qualquer tipo de avanço, a qualquer tipo de proposta que pudesse avançar. Mas, assim mesmo, as reformas muitas foram feitas, né? Menos do que se poderia ter no nosso país nesse período. Em 98, então, o Fernando Henrique foi reeleito, apesar dessas dificuldades todas. E se iniciou o processo... Eu, candidato a deputado federal, também, nesse momento, fui reeleito. Eu já era, nessa época, em 98, membro da Comissão de Orçamento, e aí, então, no PSDB, membro representando o PSDB na Comissão de Orçamento. Em 99, já na reabertura, então, da nova sessão legislativa, eu passei a ser o líder do governo na Comissão de Orçamento. Quer dizer, Comissão de Orçamento, composta... É uma composição muito ampla, grande, Câmara e Senado, tem um representante, um membro, que é o líder do governo nesta Comissão de Orçamento. E eu passei a ser o líder do governo nessa Comissão de Orçamento. Procurei na Comissão de Orçamento, uma das coisas mais importantes que eu tentei fazer, fiz, é que a Comissão viajasse por vários estados do país, acompanhando as obras que estavam sendo executadas, vendo os investimentos, quais são os resultados físicos. Me lembro de uma visita que fiz ao Porto de Pecém, onde nós tínhamos feito, talvez, os maiores investimentos feitos até então, pelo governo federal, no país, eram os investimentos feitos no Porto de Pecém, no Ceará. E chegamos lá, na visita, foi assim um momento de transe quase, porque se via um porto excepcionalmente bem organizado, as estruturas do porto todas em ordem, enormes equipamentos, parece que os equipamentos vieram, inclusive, da China, para ser importados, não puderam vir por terra, tiveram que vir por mar só, enormes equipamentos de transporte de contêineres, de movimentação do porto, depósitos absolutamente feitos, completos, enormes depósitos, e, por incrível que pareça, nenhum, nenhum grão de qualquer produto para ser importado ou ser exportado, nenhum barco parado, uma obra que parecia uma escultura, algo que foi feito como se você faz uma escultura, sem absolutamente nada. Ele estava absolutamente completo, já se queria, o governo do Ceará, já queria ampliar aquela primeira fase, tinha uma outra segunda fase que queriam fazer, e o porto não, simplesmente existia o porto, mas não existia exportação, importação, não existia navio. Então, eu perguntava o que aconteceu, o projeto era um projeto que pressupunha, inclusive, a instalação de uma siderúrgica, que não se instalou, e uma, talvez, se não me engano, alguma coisa na área de petróleo, não sei se uma refinaria, não se instalou. E vários empreendimentos previstos naquela região, para serem implementados, e até em função do porto, não aconteceram. Então, nós tínhamos um porto, centenas de milhões de gastos, absolutamente inutilizados naquele momento. Posteriormente, já se começou a funcionar, mas muitos anos depois, muitos anos depois. Isso mostrava a forma pela qual os investimentos eram feitos no país. Eu fui ver o metrô de Fortaleza, era um pedaço pequeno de um metrô, com grandes investimentos, mas um pedaço pequeno de um metrô, que estava anos e anos, anos e anos, e não tinha recursos suficientes para terminar. Fui ver o Castanhão, que era um grande reservatório de água para irrigar as áreas que necessitavam de recursos de água para a plantação, para a produção. também caminhava décadas, coisas de décadas, o que mostrava como os investimentos no Brasil eram feitos de uma forma tão irresponsável. Eu me lembro de vários e vários empreendimentos em todo o país, que eram aqueles empreendimentos que eu já citei aqui, no qual você tinha apenas uma parte do investimento feito, sem que tivesse sido concluído nada, sem que pudesse ter, portanto, em qualquer resultado, qualquer produção. Se a sua avaliação não fosse positiva, o senhor tinha como redefinir o orçamento? Não, dificilmente poder redefinir, porque quem manda no orçamento é o executivo. A possibilidade de você movimentar, de você transferir recursos de uma área para outra é muito difícil. Porque esse acompanhamento eu acho muito importante. É um acompanhamento, o que era importante era o papel que a gente tinha de mostrar o que estava acontecendo. O senhor recebia demandas de segmentos populares ou era mais demanda política? Não, eu diria que quem recebe as demandas basicamente eram os partidos, os deputados, membros da comissão, os senadores, membros da comissão. O meu papel era muito de coordenar esses trabalhos. A gente, no meu período, fiz muita questão de trazer os ministros para fazerem exposições à comissão de orçamento, explicarem a sua forma de ser, sua forma de pensar, o que significava o orçamento, o que significava os seus projetos de desenvolvimento, sempre com grandes enfrentamentos com o PT. O PT foi um partido, nesses quatro, mais quatro, oito anos do governo Fernando Henrique, muito, muito duro, muito duro, muito... e acusador, com muita frequência acusador. Uma das acusações, eu me lembro de um episódio na época, eu era presidente da comissão, eu convidei o Malan, o ministro Malan, para fazer uma exposição, e ele fez a exposição, e no final da exposição, ele recebeu uma... uns apartes, observações, muito negativas do ponto de vista pessoal do próprio líder, na época, na Câmara, do PT, que era o Aloysio Mercadante. Inclusive, uma caneta que ele estava usando, uma lã, o Mercadante dizia, o senhor tem aí, enquanto está todo mundo, o pai está passando mal, o senhor está usando uma caneta Montblanc. Para começar, como se você usar uma caneta Montblanc, tivesse sido alguma coisa tão... grave, criminosa. em segundo lugar, não era uma caneta Montblanc, era uma caneta dessas de empresas que dão, e o Malan mostrou. Isso era o jeito do Mercadante sempre agir, ele nunca agia de uma forma cordata, de uma forma, mesmo dura, cordata, ele era sempre agressivo, extremamente agressivo, acusador, como se todos fossem bandidos. Um relacionamento difícil. Muito difícil, muito difícil. Eu me lembro que naquela sessão, naquela sessão, eu, então, também acabei tendo confrontos com ele, ele como líder do PT, eu como presidente da comissão, ele pedia a palavra, eu só dava a palavra a ele quando ele dizia em que artigo do regimento ele se baseava para pedir a palavra. E, às vezes, ele errava, o número, ele foi muito metido a saber tudo, a saber números, ele é especialista em derramar em 10 segundos, 3 bilhões de números, você tem, você é impossível que você retruque, porque é impossível você se avaliar os números que ele está dando. E ele, então, ele, então, fez isso com o ministro Malan e, na realidade, quando eu pedia que ele dissesse o número do artigo do regimento, às vezes, ele se confundia. Quando ele se confundia, ele dizia, não, esse artigo não diz isso, o senhor está enganado, o senhor não tem direito a isso. Aí, ele me acusou, uma vez, ele me acusou de arbitrário, ditador, coisa desse tipo, né? E, naquela sessão, me lembro quando terminou uma sessão, ela foi muito tensa, né? A imprensa veio falar comigo e disse para mim, ah, o meacadente te acusou, fez várias acusações sobre a tua conduta, forma arbitrária, ditatorial, aí eu disse, eu respondi, de uma forma irônica, né? Eu não sei porque ele acusa a mim, justamente ele a mim, eu sou filho de um padeiro, como é que eu posso? Ele é filho de, ele é filho de general, né? Eu sou filho de padeiro. Isso, isso o jornal acabou publicando. Então, uma imensa do Marceleuma, porque ele reagiu, a bancada do PT reagiu, fizeram um ato de desagravo a ele, de agravo a mim, e evidentemente foi uma ironia minha que eu aproveitei o fato da acusação que ele fazia dele ser filho ou filho de general, né? Ninguém é, ninguém é, não é pelo fato de ser filho de general que você tem qualquer demérito, né? Não é por isso e nem, nem, nem que fosse um general que não merecesse qualquer respeito da gente, ainda que fosse assim, claro que o filho não teria que pagar pelos mal feitos do pai, né? Não era o caso, né? Agora, o senhor se sentiu muito limitado nesse cargo? Ou o senhor tinha possibilidades de realizar melhorias efetivas? Pelo menos de fazer com que muitas questões passassem a ser discutidas. Eu provocava muito, chamava muito os ministros, provocava discussões, as discussões passaram a ter uma certa qualidade dentro da Comissão de Orçamento. Normalmente, a Comissão de Orçamento é um monte de deputados e senadores que vão buscar resolver problemas das suas regiões. Não tem uma visão global, a visão não é global, a visão é regional, é localizada, é de interesses específicos. E eu procurei sempre fazer com que a discussão se transformasse em termos de interesses globais, visão mais coletiva, ampla e não apenas particular de cada grupo ou de cada região do país. A gente foi até um... Nesse contato com o orçamento, o senhor, naturalmente, pode fazer uma avaliação das políticas sociais do governo Fernando Henrique Cardoso, porque, naturalmente, o governo destina uma parte dos seus recursos. Nós tínhamos acabado de aprovar, inclusive, nessa época, o chamado Fundo da Pobreza. Fundo da Pobreza foi uma ideia do senador Antônio Carlos Magalhães, que votou muito por isso, a gente achava que não devia vincular, ele queria um fundo que vinculasse, mas, no fim, ele convenceu a maioria de que o Fundo da Pobreza era algo que podia ser aprovado e correto, foi aprovado. E, a partir do Fundo da Pobreza, que era fora essa ideia do Antônio Carlos Magalhães e que o Fernando Henrique e a situação, na época, incorporou, é que se começou a ter, de fato, recursos para trabalhar em cima de alguns programas sociais que deram, e, finalmente, na Bolsa Educação, que se criou durante o governo Fernando Henrique, Bolsa Educação, várias Bolsas, Bolsa Educação, Bolsa Gás, Bolsa, Bolsa de Alimentação, tinha várias, que, no final do governo Fernando Henrique, começaram a ser incorporadas umas às outras para se transformar numa coisa só. E se concretizou, no final do governo Fernando Henrique, mas já no começo do outro governo, no governo seguinte, que foi o governo Lula, do que ele depois chamou de Bolsa Família. A Bolsa Família tem origem na Bolsa Educação, nessas bolsas que existiam no governo Fernando Henrique Cardoso, e uma origem ainda pretérita ainda no próprio Fundo da Pobreza, que é uma emenda constitucional que foi aprovada já nessa época, 2000, por aí, no Congresso Nacional. Então, esse foi um período, período de 98 para trás, um período já bastante tenso, de disputa, e de 2002 em seguida, de 98 já a 2002, também tivemos, então, e aí o governo Fernando Henrique também passou por outras fases bastante difíceis do ponto de vista das crises internacionais, que acabaram desgastando muito, principalmente a partir de 99, quando estourou o câmbio fixo, e isso fez com que tivéssemos alguns surtos inflacionários e afetando um pouco o governo Fernando Henrique. Mas, nesse período também, em 1998, depois de 98, em 99, 2000, a reestruturação do PSDB começou a se dar também a eleição do presidente Antônio Vilela, eu fui eleito primeiro, eu fui eleito vice-presidente, e, em seguida, numa nova eleição, foi eleito o presidente o deputado José Aníbal, e eu continuei também na vice-presidência. Aí começou uma época em que a minha relação, que era uma relação bastante próxima com o José Aníbal, começou a se deteriorar. nós quase disputamos a presidência do PSDB. Acabamos não disputando porque o próprio Fernando Henrique, numa conversa comigo, entendeu que eu ainda era um pouco novo no PSDB para ser o presidente do partido. Eu tinha vindo ao PSDB em 97, nós estávamos em 2001, por aí, e que eu era ainda, vamos dizer assim, uma figura que não era totalmente conhecida dentro do partido e que o José Aníbal tinha mais, uma história partidária. Eu era um candidato preferido naquela época pelo Serra. E o José Aníbal era um candidato preferido pelo, vamos dizer assim, havia uma divisão, a outra parcela era o Tasso Geressati e o José Aníbal era um candidato preferido pelo Tasso. E o Fernando Henrique evidentemente me convenceu que era melhor manter o José Aníbal e colocar o José Aníbal na presidência porque isso garantiria em 2002 uma consolidação da unidade partidária para que em 2002 caminhasse todo mundo na candidatura do Serra com o candidato à presidência da República. Eu aceitei tranquilamente, não tinha problema nenhum, mas fiquei em uma vice-presidência do partido, mas tive dificuldade, tive de sabor naquele período de ter uma relação que me parece em que o José Aníbal via em mim assim, talvez um competidor dele. Eu nunca vejo político, para mim, isso daqui não existe. Não faço política pessoal, não vejo, nunca fiz política objetivando interesse pessoal meu ou qualquer ambição de ser uma coisa ou outra. Absolutamente, isso nunca me tentou. Eu sempre disse que eu nunca fui picado pela mosca azul ou a mosca azul podia me picar, mas não tinha nenhum efeito sobre mim. Eu sempre tinha como visão o interesse que era maior. E durante esse período da executiva em que o Zaníbal era o presidente, eu era o vice-presidente, o primeiro vice-presidente, não era o primeiro, era um dos vice-presidentes, eu procurei contribuir. Eu me lembro de ter feito uma proposta de que a gente organizasse um grande congresso do partido, porque achava que naquele momento já tinha que fazer uma revisão do programa partidário. O programa partidário que foi feito lá atrás, na época da criação do PSDB, já tinha necessidade de já ter algumas mudanças. E que a gente fazia um congresso partidário, ou seja, fazia com que todas as bases do partido, municipais, depois estaduais e depois nacional, se encontrasse num congresso. Preparei um trabalho que eu trabalhei há alguns meses junto a intelectuais que eu convoquei em São Paulo, no Brasil todo, para a gente produzir uma declaração programática do PSDB. Esse trabalho foi feito, foi impresso pelo Instituto Teutônio Vilela e deveria ser um instrumento para o congresso, para o andamento desse congresso. Infelizmente, eu fui boicotado para isso. O documento foi boicotado não é porque ele era ruim, não, porque ele tinha sido produzido com a minha coordenação. E o presidente do partido nesse momento não queria que isso aqui tivesse uma grande divulgação, porque poderia projetar o coordenador além do que ele desejava. Infelizmente, se deu, prevaleceu o interesse e a visão pessoal do presidente do partido, de interesse próprio, puramente próprio, sem levar em conta o que seria o interesse do partido no seu conjunto. Isso era, acho, a coisa mais importante para mim que me deixou bastante bastante desgastado com ele, porque eu passei trabalhando nisso meses e meses com as equipes que a gente preparou, que trabalhou, produzindo um documento, um documento, um bom documento para a época, seria útil para a grande discussão dentro do partido. E houve um boicote, um boicote efetivo para que isso se desse. Infelizmente, prevaleceu esse tipo de interesse. E, afinal, então, eu continuei depois na executiva, posteriormente foi eleito mais tarde, até foi eleito o Tasso Gerasat, foi eleito presidente do partido e eu continuei depois, já posteriormente, também na executiva. Durante muito tempo, portanto, eu fui executivo do partido executivo nacional do PSDB. Nessa época, qual era a sua relação com os principais líderes do PSDB? Eu vou citar três nomes aqui, que é o do presidente Fernando Henrique, o governador Mário Covas e o ministro José Serra, que era ministro da Saúde nesse período. Isso, com o Fernando Henrique foi uma relação sempre muito positiva. Já comentei o episódio até do quase convite que ele fez para que eu fosse ministro. Mas já nesse período de 1998 a 2002, diante daquelas acusações, tinha havido o Proer pouco tempo antes. O Proer foi um momento de crise dos bancos, um grupo de bancos, bancos que o sistema financeiro brasileiro era muito apodrecido, trabalhava sem lastro, sem peso real, havia muito oportunista, muito aventureiro nesse mercado financeiro. E o Proer daquele momento houve uma crise bancária, junto com as crises internacionais, quase que todo o sistema estava em risco, todo o sistema. E o governo Fernando Henrique então implementou o plano de restauração das operações, um Proer, chamado Proer, que preservou o sistema bancário no geral, afastou os dirigentes dessas empresas tipo o Banco Nacional, Banco Econômico, Banco Bamerindos, afastou dirigentes menos que estavam, que eram eventualmente responsáveis pelo desastre dos seus próprios bancos, preservou o recurso dos correntistas, evidentemente com um custo para o Banco Central. Não havia dúvida que naquele momento, pelo menos, momentaneamente, havia um custo para o Banco Central, mas um custo pequeno em relação ao que poderia ter havido no sistema financeiro. Como sempre, o PT entrou com uma CPI e já nesse período a partir de 90 e de 98 essa CPI se constituiu e eu fui o relator dessa CPI, a qual o deputado Maurício Fruer na época do PMDB foi o presidente e presidente da comissão. Nós trabalhamos num prazo de pouco mais de três meses, intensamente, dia e noite. Fizemos isso até com muita rapidez para evitar o que acontece muito nessas CPIs. Aparecem sempre os caras, os aproveitadores de CPI, a tentativa de achacar alguns em função de ameaças de que vai convocar, de que vai fazer isso, de que vai fazer aquilo. Então, nós decidimos fazer a coisa com muita intensidade e com muita rapidez. O Fernando Henrique sugeriu a minha indicação para relator dessa CPI e essa CPI foi uma CPI absolutamente tranquila. A oposição foi muito dura, mas sem nenhuma chance de contestar as coisas que nós fizemos de uma forma muito correta chamamos todos aqueles mais envolvidos tanto os banqueiros digamos os saudáveis quanto os não saudáveis e chegamos à conclusão que o programa era um programa muito bem trabalhado, muito bem pensado e que de fato ele tinha preservado o sistema financeiro do país. No caso então, nessa época o senhor pode vivenciar essa questão de que era possível liderar uma CPI e levar um trabalho técnico apesar de toda a pressão política. Perfeitamente sim. Perfeitamente sim. É só você ter uma constituição da CPI de forma decente, correta, com gente com boa intenção. O presidente eu falei Maurício Frué não, Maurício Frué era o pai do Gustavo Frué. O Gustavo Frué é filho de um ex-parlamentar que também foi do meu tempo lá atrás, Maurício Frué. Do Paraná. O Gustavo Frué é do Paraná. O Gustavo Frué dirigiu essa comissão de forma impecável, correta, trabalhamos juntos com todos os técnicos, todos inclusive dentro do Congresso Nacional, com o pessoal que tem um preparo técnico muito bom. Tem gente técnica dentro do Congresso Nacional muito de alta qualidade. Que são da casa e os parlamentares podem requisitar. Exatamente, são da casa que participam então, são requisitados para funções determinadas. E eu fui o relator. então se deu com muita tranquilidade, muito bem, chegou. O próprio PT nesse momento na fase final pessoalmente não tinha muito o que contestar. Era muito claro, muito transparente, muito visível e que aquilo foi bem feito, sem nenhum dado de irregularidade no meio, muito pelo contrário e que de fato resultou, teve consequências proer muito positivas e a CPI provou isso daqui, mostrou isso. Com relação à imprensa, o senhor se considerou na época satisfeito em transmitir os dados? Sim, a imprensa captou bem tudo isso, acompanhou corretamente, isso foi... Claro que o PT votou contra o relatório, não poderia chegar a ser outra forma de votar a favor do relatório, mas sem nenhuma consistência e a gente percebia neles que eles não tinham mais o elã, até porque percebendo que não tinham onde pegar, não tinham onde pegar. Então desistiram de levar isso adiante. Um dos trabalhos que eu acho mais importantes que eu fiz, que eu participei, fiz com intensidade e tal. Todo o meu período de mandato, todos os meus mandatos, sempre procurei dar uma consistência a esses mandatos com papel importante do ponto de vista legislativo, seja em projetos, como presidente, como relator, seja em CPIs, como membro de CPIs, dando não só, não só tendo uma atividade portanto política no geral, como eu tinha na comissão, comissões executivas de partido, organização de partido, articulações políticas, mas também intensamente, também dentro do processo legislativo. Acho que é fundamental que o deputado, ele não seja apenas um, ele não pode ser nenhuma coisa só, nem a outra coisa só, nem só dedicado ao processo legislativo só, ele tem que participar da vida política e não só da vida política, mas tem que ter a capacidade de entrar dentro das questões que ele discute, os projetos, os programas, as medidas legislativas que ele tem que tomar ou da qual ele tem que participar. Voltando um pouco à pergunta, o senhor estava respondendo... Eu perguntei ao Fernando Henrique. Mas eu só queria, para a gente, o Fernando Henrique era o presidente, uma grande liderança. Uma relação muito boa, eu me lembro que na época, inclusive, quando eu já contei a vocês, se eu fui candidato à presidência do PMDB, ele chegou num dia me ligar e perguntar, eu até perdi por um voto, perguntar se eu queria alguma ajuda. Eu estava no PMDB, ele PSDB ainda, né? E eu disse, Fernando, eu te agradeço muito, mas eu só quero ser presidente do PMDB se eu não tiver nenhum apoio externo, não quero apoio fora do PMDB. Te agradeço muito a tua intenção, sei que a intenção dele foi boa, porque ele queria manter dentro do PMDB uma relação com o PMDB uma relação correta, uma relação boa, eu seria o presidente do PMDB, se ele teria uma relação com ele bastante de alto nível, mas eu disse a ele, não, eu não quero o seu apoio, não, obrigado, obrigado, fique na sua, eu vou tratar a minha vida, eu vou tentar vencer, perdi por um voto, eu vou tentar vencer, contei já a história, como é que eu perdi por um voto. A relação com ele então sempre foi muito boa? Sempre foi muito boa, eu sempre, eu sempre... E quantos demais líderes, porque o senhor entrou, vamos dizer, em 96, no PSDB, 97, 97, o partido já estava constituído há alguns anos e já havia já suas lideranças, como o Mário Covas, José Serra, Tasso Eressat, as suas relações com esses líderes eram boas? Também, muito boas, também com todos eles, eu não tive nenhum tipo de problema com esse do Mário Covas, uma relação até que vinha do MDB, do PMDB, da reconstituição do PMDB lá atrás, ele como presidente e como secretário, uma relação excelente. Em muitos momentos eu tive, com o Mário Covas, até relações de mais intimidade, quando ele não queria ser candidato à reeleição na presidência do PMDB, eu almocei na casa dele com ele, com a esposa, com o filho, numa mesa, convencendo a mulher e o filho que ele devia ser candidato à reeleição, coisas desse tipo. Uma relação sempre muito de alto nível, eu sempre gostei muito dele, eu sinto que ele sempre gostou muito de mim, muito respeitado, sempre respeitado de lado a lado, eu acho que foi muito boa. Apesar daquela minha relação antiga histórica com o Coércio, que veio desde o começo da formação do MDB, mas o Covas também tudo bem, com o próprio Tasso Gênero sabe que o conhecia menos, para se conhecer então também ele na presidência da executiva e na vice-presidência da mesma relação também sem nenhum tipo de problema. No caso do Fernando Henrique, várias vezes, ainda quando ele era senador, depois em vários momentos eu estive com ele contestando algumas coisas, eu sempre dizia ao Fernando Henrique que de vez em quando ele falava algumas coisas que ele não devia dizer. em certos momentos eu acho que declarações deles eram inadequadas, acho até hoje, quando as declarações não são adequadas. Evidentemente, muitas vezes você distorce a declaração que é feita dele. Um aproveitamento político. Ou para vender notícias. Mas, de qualquer forma, sempre tive com ele uma excelente relação. Eu me lembro que no final já do governo dele no período de 2002, 2001, 2001, uma vez ele disse para mim olha, eu sempre quis que você fosse meu ministro. Nunca consegui dar a coisa, nunca deu certo. De fato, ele até tentou no caso do Ministério de Transportes. Eu já tentei várias vezes. Ele tentou que eu fosse quando ele pensou em criar o Ministério da Segurança Pública. Eu não contei isso aqui para vocês ainda. O Ministério, até de certo momento, ele pensou em criar o Ministério da Segurança Pública. E eu estava voltando, estava no aeroporto de Congonha, saindo, voltando de Brasília, quando recebo o telefonema do Aloysio Nunes, que era o secretário-geral da presidência. disse, olha, o Fernando Henrique quer criar o Ministério da Segurança Pública e quer que você seja o ministro. Eu falei, mas eu, ministro da Segurança Pública? Com toda a minha história, você quer que você... Ele acha que você tem articulação política e precisa ser um cara de boa articulação política para ser. Falei, será que ele não está fazendo confusão? Pergunta para ele se ele não quer que eu fique no Ministério da Cultura. Eu gostaria muito. Mas o Ministério é da... Não, não, é Segurança Pública mesmo, é o que ele pensa em Segurança Pública. Falei, bom, vamos fazer uma coisa. Quando eu voltar à Brasília, eu converso com vocês para pensar um pouco sobre isso. Quando eu voltei, eu tentei mostrar a eles que não era conveniente a constituição de um Ministério da Segurança Pública, porque operacionalmente quem trata da Segurança Pública era... O Estado. O Estado. Então, você ia ter um Ministério sem a capacidade de comandar as polícias militares, as polícias civis dos Estados. Era muito difícil você conseguir uma solução adequada para isso. Um Ministério... Bom, aí eles realmente desistiram de fazer o Ministério. Criaram uma Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, fazia políticas de Segurança Pública, mas não operava a Segurança Pública no dia a dia. De fato, me parece que isso seria inadequado. O Ministério da Segurança Pública poderia ser adequado para tratar daquilo do que se relaciona à área, vamos dizer assim, competência federal. Fronteiras, por exemplo, armas, drogas, isso tudo sim poderia ter sido de um Ministério desse tipo. Mas naquele momento ele desistiu. Então, naquele encontro que eu tive com ele... Seria a competência da Polícia Federal, não é? Que é a competência da Polícia Federal. Ele, naquele momento, ele disse, eu sempre quis que você fosse meu ministro, nunca deu certo. Ainda brinquei com ele. Ah, ainda vai dar. Ele faltava um ano, dois anos, sei lá, para terminar o governo dele. Ainda vai dar. Brincando com ele, ainda vai dar. Evidentemente, sabendo que isso daqui não ia acontecer. Ele me preocupava que acontecesse. Ele não estava lá. Já tinha sido ministro, já tinha passado por tudo. Eu nunca me preocupei com isso. Doutor Oliva, e com Dona Ruth Cardoso? O senhor teve alguma relação? Eu tinha relação. Quando eu ia à casa dele, conversar com o Fernando, a Ruth participava das conversas, frequentemente participava. Mulher muito equilibrada. Você percebia que ela tinha sempre uma opinião muito consistente sobre as coisas, muito equilibrada. Não tive intimidade com ela, mas sempre muito respeitei exatamente, porque você percebia que ela não se intrometia nas decisões muito, mas ela opinava e era muito útil para opinar, porque ela tinha uma cabeça muito aberta. Ela era do partido? Ela sim, claro. Ela certamente era. Eu nunca vi se tem filiação formal, mas é... Aproveitando essa questão também... Você me perguntou, ainda vou voltar a falar, ainda faltou falar do Serra, né? A do Serra para... Vamos primeiro para o Serra, isso. É, o negócio do Serra, você... Eu me aproximei muito do Serra, principalmente quando, depois da feitura da... Depois do início do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu fiz algumas sugestões ao Serra sobre a lei de patentes na época, que o levou a fazer, a enfrentar as multinacionais, até mostrando a ele que existia dentro da lei de patentes um artigo que permitia que ele rompesse uma patente, desde que houvesse interesse nacional para isso. Ele usou isso muito bem na negociação com as multinacionais, obrigando as multinacionais a abaixar os preços de alguns produtos, produtos de combate à AIDS, né? Que permitiram com que ele se transformasse numa figura tão, tão... tão importante. Eu acho que eu dei uma contribuição para isso. E a partir daí, a gente já tinha uma relação, sempre uma relação com muito respeito, respeitando a mim e eu a ele. E nós fomos nos aproximando cada vez mais e essa proximidade acabou resultando sempre nos anos posteriores num trabalho muito comum, muito conjunto, né? Eu vejo no... Sempre vi no Serra e vejo no Serra até hoje uma vocação política incomparável. Incomparável. Não há... Acho no momento... Neste momento, ainda diria, estou falando hoje, a data de hoje que eu estou gravando isso daqui, nós estamos em... No ano de 2011, né? Foi já de passado muitas coisas. Eu diria que ainda hoje eu não vejo a existência num país de uma figura com a vocação política, com a capacidade de avaliar, de conhecer, de se aprofundar tão grande como ele tem. Ele realmente é diferenciado. eu diria que do ponto de vista intelectual no nível do Fernando Henrique, do ponto de vista intelectual no nível do Fernando Henrique, mas do ponto de vista de ação política, de movimentação de ação política até superior ao que foi historicamente o Fernando Henrique. Ele vem da história do movimento estudantil, desde o presidente da UNE, e ele mantém essas características desse tipo de liderança, desse tipo de obsessão quase na atuação política na transformação do país. Isso é o objetivo. Então, eu tenho que respeitar, independentemente de dificuldades que você pode ter com ele, pessoas têm, eu também tenho, em certos momentos de relações pessoais, nem sempre a relação pessoal com ele é muito fácil. Mas, isso tudo é superado por uma por um respeito à pessoa dele como a pessoa que talvez pudesse ter, fazer para o país algo que poucos ou nenhum nesse momento poderia fazer. Agora, o senhor Gouzman, comentando agora um pouquinho da oposição que o senhor passa para a gente, a impressão que o PT agia muito como um bloco homogêneo, nesse momento todo durante a presidência do Fernando Henrique. Era possível estabelecer diálogos com lideranças do PT num nível mais positivo? Houve alguma circunstância em que isso foi possível ou em nenhum momento? em alguns momentos, por exemplo, nós tínhamos montado, existia uma comissão formada durante muito tempo, tentativas de reforma tributária, a comissão de reforma tributária. Eu fazia parte dessa comissão e outro que fazia parte era o Palocci. Palocci é uma figura assim mais cordata, procurando sempre uma solução, é uma figura um pouco diferenciada nesse aspecto, mas a maioria, a grande maioria era de difícil negociação. Você não tinha como negociar porque sempre a disputa eleitoral, a disputa pelo poder se sobrepunha a qualquer outro interesse. Não era interesse nacional acima de qualquer coisa, não. Você tinha o interesse nacional, acima do interesse nacional tem o interesse eleitoral, o interesse político da oposição. Então dificilmente você conseguia estabelecer uma relação mais construtiva. Você não tinha... A oposição é sempre a oposição, ela não tem que ser construtiva no sentido de ela construir soluções para o país. Mas à medida que as soluções existam, que você verifica que elas sejam favoráveis, não há porque você se contrapor a elas. eu vivi um período desse que eu já contei, que é o período em que eu fui líder de uma bancada majoritária na Assembleia Legislativa na qual o governador era governador da ditadura. Imposto pela ditadura, que era o Paulo Egídio, e eu tinha a maioria da bancada, dois terços, e eu era oposição. Se eu adotasse uma oposição radical, nada seria aprovado em São Paulo, na Assembleia de São Paulo. Inviabilizaria o governo. Meu papel não era de inviabilizar o governo, meu papel era de resolver problemas que a população precisava resolver. Então eu mantinha a minha postura de oposição, conseguia manter isso, respeitado por isso, tanto era respeitado, que meus resultados eleitorais foram sempre cada vez maiores, grandes resultados depois do deputado estadual, mas ao mesmo tempo contribuía com o governo em momentos importantes. E isso não aconteceu com o PT. O PT nunca teve esse papel, esse papel construtivo. foi sempre procurou manipular as organizações sociais, sempre manipular os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os movimentos trabalhadores de qualquer tipo, os movimentos trabalhadores agrários, enfim, nunca uma ação construtiva. Destruía, às vezes, uma pessoa com acusação qualquer, transformando, às vezes, uma coisa menor numa coisa muito mais grave, e às vezes, destruía, de fato, o cidadão, deixava de ser, se obrigava a afastá-lo. O que aconteceu com os carros de Alonso de Barros, Ministério das Comunicações, por ações, de acusações que eles fizeram, a figura que poderia contribuir muito para o governo naquele momento, é a figura de alto valor intelectual, de alto valor como pessoa. Então, eles fizeram isso com muita gente, não foi com um só, fizeram isso com muita gente, destruíram muitos, muitos quadros importantes, afastaram da vida política, eu acho que isso é um papel muito negativo que tiveram. Claro, a oposição sempre tem um papel importante como oposição, porque isso também contém o governo nos seus limites, para que não extrapole os seus limites, faz com que é um acompanhamento importante, importante que a oposição exista e seja forte, mas não precisa ser aquilo que ela, que nesse caso foi o PT nesses oito anos do período do Fernando Henrique Carvalho. Além do Mercadante, o senhor teve dificuldades com outros líderes do PT? Naquele período da Câmara, o principal líder foi de fato o Mercadante. Não lembro de outros líderes naquele período, aquele período teve sempre dificuldades, nunca foi muito fácil. Você tinha dentre eles, deputados diferenciados, eu acho que tinha um pouco mais de visão de responsabilidade pública, de interesse público, mas o conjunto do partido sempre agia de forma a se pudesse criar dificuldade, ou seja, quanto pior, melhor. A tese do quanto pior fosse o governo, melhor para eles, pior para a sociedade, evidentemente para o país, mas melhor para eles. o senhor podia citar alguma figura em particular que tinha talvez esse desempenho diferencial? Naquela época eu citava até o Zé Eduardo Cardoso, quando me perguntavam, eu queria votar o Zé Eduardo Cardoso, eu queria votar em alguém do PT. Aí eu disse, olha, tem uma figura que eu respeito muito, que é o Zé Eduardo Cardoso, eu acho que vocês podiam, é uma figura que eu respeito. Mas devo dizer que esse respeito também hoje já diminuiu bastante, não é a mesma coisa, mas depois, mais tarde, eu posso citar. Quando nós chegarmos a 2011, eu vou poder falar um pouco sobre isso também. E a atuação do Suplicy? O Suplicy é aquela figura que todo mundo conhece, é um sujeito que faz, eu conheço bem o Suplicy, aquela atora dele nasceu até de uma conversa na casa, na casa do, não sei se foi na casa, aquele que foi o editor da Folha de São Paulo. Pedro Paulo? Não, não, o editor da Folha de São Paulo, famoso, ficou muitos anos lá. Popovic? Não, não. Uma figura, como é o nome dele, meu Deus? Ele fez uma reunião na casa dele, minha com, eu era secretário-geral do MDB, e precisava de uma legenda para o Suplicy. então o Suplicy fez uma dobradinha, inclusive, eu como candidato federal e ele como candidato estadual. Mas ele é um cidadão muito empenhado, mas aquilo que a gente conhece, ele parece que está sempre à procura do eixo, um pouco fora, fora do mundo, faz muito teatro, a gente acha que as coisas que ele faz são porque ele é meio desmiolado, parece às vezes meio, meio, não é só não, tem também, tem uma parte teatral muito grande dele, é uma grande parte teatral, ele inventa peças de teatro para mostrar, para aparecer, para dar a imagem dele. Eu acho que a contribuição dele de fato real no andamento dos trabalhos legislativos, das coisas que ele tem em mãos, é muito frágil. Ele é, por exemplo, relator até hoje, durante anos e não consegue chegar ao fim de uma reformulação da lei de licitações. É muito importante se reformula essa lei 8666, que ela é muito, muito hoje, impeditiva do funcionamento do setor público. Ele restringe muito. Ele restringe muito. Ele há anos é relator dessa lei lá no Senado e não sai do lugar. Porque na hora que você tem que pegar no breu mesmo e fazer as coisas acontecerem, ele não é a figura de paz. 2002 é eleição, então, do PT para o governo federal. No governo estadual, o PSDB mantém o governo e o senhor é reeleito para mais uma legislatura. É, antes é bom a gente lembrar a eleição 2000, eleição de prefeito de São Paulo. Eleição na qual nós estávamos saindo do período Pita. Do período Pita. Período desastroso para São Paulo, a cidade de São Paulo. A figura que foi inventada pelo Maluf. O Maluf elegeu, praticamente elegeu, de fato, o Maluf saiu da prefeitura com um prestígio muito alto, conseguiu eleger o Pita, 90 e 96. E, com quatro anos, bastante ruins, um monte de projetos que não foram executados, outros iniciados, sem ter condições de fato da coisa caminhar. Uma administração muito ruinzinha, em várias áreas, na área da saúde, um desastre muito grande, com aquele sistema que ele montou, que ele montaram. Mas, isso, isso fortaleceu muito a oposição do PT, a oposição petista. pré-eleição, o Maluf foi candidato, tentou vender a ideia de que ele tinha sido traído pelo Pita, apesar de ele ter dito na campanha eleitoral do Pita, se ele não for um bom prefeito, nunca mais vota em mim, foi usado muito contra ele, mas ele foi para o segundo turno com a Marta Suplicy, e nosso candidato na época era o vice-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que era o vice-governador do Mário Covas. O Geraldo não chegou ao segundo turno, fez uma campanha boa, bastante, 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 vamos dizer assim, correta do ponto de vista da apresentação das propostas, dos projetos, mas não teve a empatia suficiente para se transformar em um dos candidatos para o segundo turno. Aí o segundo turno foi a Marta Suplicy e foi o Maluf. Foi o momento em que nós, eu e o PSDB, na época, apoiamos a Marta. Era inevitável o apoio naquele momento à Marta, apesar de todos os conflitos com o PT, apesar de todas as condições de dificuldades que se relacionavam com o PT, que nós tínhamos, mas, evidentemente, o mal maior naquele momento era o volta ao Maluf, ao governo de São Paulo, da cidade de São Paulo. E a Marta, então, foi eleita e assumiu o governo. em 2002, a gente chegando perto de 2002, começaram a se aproximar as eleições presidenciais. E aí, teve, digamos, dentro do PSDB já era, mais ou menos, algo mais, basicamente, consensual que a natura do Serra. O Serra já era o candidato natural. Mas, no plano dos outros partidos, no plano do PT, a candidatura do Lula era uma candidatura que já vinha se fortalecendo já de tempo, o PT se fortalecendo, ao mesmo tempo aparecendo outras candidaturas, inicialmente, candidaturas que, aparentemente, poderiam ser fortes. Primeiramente, uma candidatura da própria Rosiana Sanei, que, as pesquisas de opinião aparecem, repentinamente, crescem, numa pesquisa de opinião. para quem não conhece e não sabe essas coisas, pode parecer que sejam candidaturas consistentes. A gente que tem uma experiência nisso sabe que, muitas vezes, isso acontece, são bólidos que passam, passagens. E ela acabou sendo afetada muito por aquele episódio da Lunos, onde foram constatados dinheiro que estava transitando, aparentemente, para as campanhas eleitorais, para a campanha dela, sem origem. Ela e o pai dela, o senador José Sanei, sempre acreditaram ao Serra responsabilidade por aparecer esse problema. Primeiro, o problema existiu. Aparecer ou não aparecer, quem foi o responsável é bobagem de ficar discutindo. Porque o problema existiu, de fato. Houve, realmente, dinheiro que transitou lá sem origem e que estava sendo preparado para a campanha eleitoral. Esse é um fato, foi plenamente identificado. É dizer que a responsabilidade tenha sido desse ou daquele não é algo que se possa admitir. Porque os promotores que levaram adiante essa, e que, vamos dizer, encontraram esse recurso e, vamos dizer, pegaram esse episódio, eram promotores de um, se não me engano, eram tocantins. Enfim, não tinham nenhuma relação. Dizer que o Serra seja responsável por isso é uma bobagem. Eu nunca tive nenhum indício de que ele tenha tido qualquer responsabilidade nisso. No entanto, o fato é que o fato existiu. E isso afetou muito a possibilidade da Rosiana ser a candidata e ela acabou perdendo, então, a condição. Depois vem a candidatura, a própria candidatura do Ciro Gomes. É um cidadão muito desequilibrado, mostrou isso aqui nas suas várias campanhas. É um homem que até tem uma presença boa televisiva, fala bem, tem boa articulação, evidentemente é um sujeito que tem uma certa formação, mas é um sujeito completamente descontrolado, completamente desequilibrado. Ele não tem a mínima possibilidade de enfrentar uma campanha eleitoral sem se autodestruir no meio da campanha eleitoral. Se destruiu já no momento em que ele, no programa de rádio, num debate de rádio, ele cometeu erros graves que o levaram a um desgaste total e a perda da possibilidade de se eleger. E a coisa se polarizou, evidentemente, entre dois candidatos, o candidato Lula e o Serra. Naquele momento, o governo Fernando Henrique estava muito desgastado. Oito anos de governo, com todas as crises, com dificuldades, bastante desgastado. apesar de que naquele período do Fernando Henrique se estabeleceram, principalmente nesse segundo mandato, as bases para a economia poder ter bons resultados no futuro. Então, aí foi aprovado, no período do Fernando Henrique, foi aprovada a legislação que tratava dos limites de endividamento dos estados e municípios, da lei de responsabilidade fiscal, que fez com que mudasse radicalmente o quadro de irresponsabilidade que você tinha no país em relação aos estados e municípios. Eram os elementos poderosos dessa irresponsabilidade de incentivar o crescimento da inflação, o desequilíbrio fiscal dos estados e isso foi, então, uma ação muito favorável. Em segundo lugar, as metas inflacionárias e foi também política do governo Fernando Henrique Cardoso. Estou citando, inclusive, políticas que depois continuaram integralmente no governo Lula e foram à base de sustentação do próprio governo Lula. A lei de responsabilidade fiscal, ela teve também muitos empecilhos para conseguir ser elaborada. Eu diria que em todas elas o PT se mostrou contra. Em todas elas foram aprovadas com grandes dificuldades, com grandes esforços em todos nós para que elas se constituíssem. Sem o PMDB não teria sido possível, não é? Sem, não, não. O PMDB sempre se manteve em uma postura muito correta nesse aspecto. Você sempre teve no PMDB uma parcela consciente, politicamente correta, uma parcela puramente fisiológica. Essa parcela puramente fisiológica em qualquer governo que passe, hoje ela é muito mais ampla do que foi, mas ela já era poderosa, já tinha uma certa presença, mas ela era, digamos, atendida nas suas demandas regionais, suas demandas locais, porque as preocupações eleitorais desses deputados senadores. Mas aí sempre existiu dentro dele um agrupamento politicamente consistente, vinculado ao interesse público, com uma visão mais patriótica, digamos assim, mais ampla do país. E se conseguiu, então, sempre ter o PMDB ajudando nessas mudanças, mas em todas elas o PT sempre criou todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Essas mudanças na economia, no período ainda do Fernando Henrique Cardoso, no entanto, apesar delas, o quadro econômico não era um quadro muito positivo, era um quadro de dificuldades ainda internacionais, a figura do Fernando Henrique sofreu muito desgaste e o Serra foi um candidato de um governo que estava embaixo. Concretamente, foi candidato de um governo que estava embaixo. Portanto, com uma tendência da população, no processo eleitoral, de mudança. Cansaço dos oito anos do governo Fernando Henrique desejando uma mudança e acreditando na figura de um líder que cada vez se fortalecia mais, que era o Lula, de um discurso muito ligado às massas, ao povo mais simples, ao povo mais humilde, ganhando, portanto, adesão, adesão importante nessa área. O que fez com que o processo eleitoral, no processo eleitoral, nós tivemos uma composição em 2002 com a Rita Camata do PMDB candidata à vice, portanto, a coligação foi PSDB e PMDB. O PFL daquele ano ficou na postura de apoio, mas apoio não na coligação propriamente dita. E o PSDB, quer dizer, o Lula venceu a eleição. trouxeram para o vice do Lula, figura dos Alencar. Evidente que as cabeças pensantes do PT tiveram a percepção, a capacidade de ver que os problemas que eles tinham, sem superar alguns problemas, eles não teriam assumido a presença da República. Um deles é ter uma figura que lhes desse um certo aval do empresariado e aí o Zé Alencar fez esse papel. Empresariado em Minas, foi presidente da Federação das Indústrias em Minas Gerais e a vinda dele para vice quebrava resistências, algumas resistências empresarial e trazia uma imagem de um Lula que não queria destruir o sistema, queria arrumar as coisas e não aquele perigoso para alguns olhos de alguns achavam que ele iria chutar o pau da barraca e que ia destruir tudo. Eu dizia na campanha eleitoral de 2002 amigos meus que estavam apavorados com a possibilidade do Lula se eleger, vocês estão enganados, vocês não temam o Lula por esse aspecto. O Lula vai ser o melhor instrumento das classes dominantes que as classes dominantes já tiveram. Ele, ao contrário do que vocês estão pensando, ele vai ser ótimo para eles, não vai chutar pau da barraca nenhum, ele vai manter o status quo básico e vai fazer um papel para aqueles que estão temendo hoje ele, um papel que eles não imaginam que vai ser muito favorável para essas classes dominantes. Isso dizia na campanha eleitoral. Mas que base o senhor tinha para fazer? Porque eu conhecia a história pregressa do Lula, conhecia a história dele, sabia como é que ele tinha agido, sabia e via na sua conduta. Na própria campanha eleitoral, eles já mostraram isso com a carta, carta ao compromisso público no qual era um compromisso de no fundo manter as políticas econômicas que estavam sendo macroeconômicas, que foi um documento elaborado por essas cabeças pensantes e aí foi o Mercadante, Palocci, figuras desse tipo que elaboraram provavelmente com a ajuda de algumas figuras do... Do grupo do Alencar? Do grupo do Alencar, mas algumas figuras até de fora do país. Teve gente, gente externa também que ajudou e participou disso. Mas de qualquer jeito era um... isso pouco importa. O fato é que havia interesse de mostrar, de garantir à população que aquilo que eles tinham dito até então não era aquilo que eles iam fazer. No governo eles iam fazer outra coisa. No fundo, iam manter basicamente aquilo que já existia no governo do Henrique Cardoso. Agora, o que viabilizou essa aproximação com o empresariado? No caso, na figura do Alencar. Na figura do Alencar e o documento. As duas coisas foram importantes. O documento no qual eles se... faziam aquela série de compromissos, compromissos que eles estabeleciam. Mas esse movimento partiu do próprio PT em direção a procurar o empresariado. É verdade. O próprio PT já sabendo que era só quebrar essa objeção que existia, esse pavor que existia, esse temor que existia de uma boa parte do eleitorado, uma boa parte dos setores de, vamos dizer assim, melhores condições de vida, classe média, média alta, era precisava quebrar isso mostrando que o PT não vinha lá para tirar aquilo que eles tinham ganho. Não. Era para... Não se preocupem não com isso que nós não vamos botar fogo no circo. Não estamos aí para isso. Muita gente achava que isso podia acontecer. Eles agiram taticamente de uma forma muito hábil, muito inteligente. E realmente praticaram isso. Não foi só um gesto eleitoral. Eles sabiam que isso daqui tinha que ser de fato dessa forma. Sob o perigo de que o governo Lula assumindo em 2002 o presidente da república poderia ter graves problemas de condução liderar o governo se não cumprisse aquilo que estava estabelecido ou se atendessem as pressões das suas bases mais radicais. Até aí, eu diria que até aí tudo natural do jogo político. As bases petistas radicais, as bases petistas menos radicais, todas elas se unificavam para a vitória do Lula e conseguiram levar o Lula à vitória. Eu me lembro que naquele ano, 2002, no final do ano, essas figuras, liderança política do PT, tipo Mercadante, Palocci, estiveram nos Estados Unidos conversando com os banqueiros internacionais para discutir quem seria o presidente do Banco Central. e o nome do Meirelles saiu dessas reuniões. Meirelles não era um nome cogitado para isso. Meirelles tinha acabado de ser eleito deputado federal para o Goiás, pelo PSDB. E eu o conhecia de antes, porque ele tinha sido presidente daquela Amcham, American Chamber of Commerce. E eu costumava muito ir lá para fazer palestras, fiz muito debate sobre telecomunicações, sobre petróleo, sobre uma série de coisas. E, num certo período, o Meirelles era o... Seu anfitrião, vamos dizer assim. Era o meu anfitrião. E eu conhecia, ele me conhecia. Quando ele foi eleito deputado federal, antes de assumir o mandato, antes de ser escolhido evidentemente para a presidência do Banco Central, ele ia ser, exerceu o mandato de deputado. Ele me chamou um dia, me telefonou, ele queria conversar comigo para saber como é que é esse negócio de deputado federal. e eu fui lá e me lembro que fui a uma sala onde era... Ele tinha sido do Banco de Boston, presidente do Banco de Boston, mas ele ainda tinha uma sala lá. Me lembro que foi na Marginal do Pinheiro, uma sala bonita, lá em cima. E eu, quando entrei na sala, falei, ó, a primeira choque que você vai levar no dia que você entrar na tua sala da Câmara dos Deputados, que é uma sala de estamaninha, com um cubículo deste tamaninho, e você nessa sala, passar dessa sala para aquela, vai ser um choque. Aí, eu me perguntando coisas, eu explicando para ele como é que funcionava, tal, e todas as dificuldades que é ser um deputado. Um deputado, um deputado lá entre 500 e 513 deputados, para ele ser alguém, ser conhecido, ter o nome conhecido, é... precisa ser muito bom. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Precisa ter muita capacidade para poder ser visualizado, não é? E eu devo ter dado um banho de água fria nele, não é? Mas pouco tempo depois, ele passa a ser o cara convidado pelo... pelo Lula para ser o presidente do Banco Central. Esse nome dele nasceu dessas reuniões à vida dos Estados Unidos. Foi até contemporânea essa comissão que estava lá do PT, lá conversando com os banqueiros, de uma visita que nós fizemos, eu fui até junto com o Fernando Henrique, uma delegação, que foi receber um título, foi receber lá uma... alguma... não lembro exatamente o que era, mas alguma daquelas coisas que você dá para uma figura, uma grande figura internacional, que comia... E ele foi lá receber esse... do escondidor e eu fui e tive junto nessa delegação também lá dos Estados Unidos. Então, o PT trabalhou bem durante o processo eleitoral, trabalhou bem o processo eleitoral competentemente e trabalhou bem na formação do governo. E na formação do governo. Era natural que o Zé Dirceu fosse o chefe da Casa Civil, que era o grande articulador político do PT. Discutivelmente a grande... a grande... a grande cabeça da articulação política do PT. Palocci, lugar que ele devia estar mesmo, que era ministro da Economia, da Fazenda. Outros... José Dirceu. José Dirceu, Casa Civil, chefe da Casa Civil, que era um grande articulador político do governo, do partido e do governo. Sem dúvida, a figura ainda mais expressiva. É um homem obstinado na sua luta política. E aí você via, nesse conjunto de pessoas, uma coisa que começa a aparecer com muita clareza na própria campanha e já no início de governo é essa mudança do PT que era para o novo PT que começa a assumir o poder. E uma característica também das figuras das pessoas que começam a demonstrar uma certa inconsistência com o seu próprio passado, com o seu próprio discurso. Eu diria até uma falta de escrupulos. E essa questão da falta de escrupulos é uma das coisas mais dramáticas que eu vejo, pelo menos, que eu constato na vida política que me deixa muito indignado. Essas transformações, essas pessoas que, é claro que no caso do Lula eu já conhecia. Ele sabia que os escrúpulos ele não tem na forma como eu vejo que alguém deve ter. Qualquer coisa... O senhor se refere principalmente, por exemplo, a questão da manutenção da política econômica em desacordo com os ataques feitos anteriormente a essa política. Isso, eu diria que isso é da natureza. Era importante que ele dissesse isso. Eles não podiam fazer de outra forma. mas à medida em que você começa a caracterizar o governo anterior como sendo responsável pelos males todos que pudessem vir, pelas dificuldades, sem ao menos considerar que eles mesmos estavam utilizando das grandes transformações que tinham sido feitas no governo anterior para ter base para poder avançar, aí vem Bolsa Família, aí vem Luz no Campo, são todos programas do governo anterior, aí vem a lei de responsabilidade fiscal que ficou como estava, aí vem a própria utilização do capital para privatizações ou pelo menos para manter o status como existia, tudo isso sem acreditar minimamente ao processo histórico anterior, os créditos que lhes cabiam, ao contrário, ao contrário, distorcendo sempre os episódios anteriores, procurando procurando dar a eles uma conotação sempre negativa e positiva à ação deles, uma coisa muito inescrupulosa, na política é muito comum, eu sei que é muito comum isso daqui, mas você podia esperar sempre de um partido, de um agrupamento que trazia como o grande discurso a postura ética, você podia mas não é isso, não aceitar, não é isso, isso daqui, essa falta de escrúpulos, essa falta de respeito pela história do país, falta de respeito pelos outros, pelos que não estão com você, estão numa outra perspectiva, é uma coisa que foi tomando conta historicamente do PT e das figuras do PT e foi mudando muito o conceito que dizia, gente que não estava no poder que de repente vai no poder e aí a utilização do poder em benefício próprio, essas mudanças que você começa a perceber a partir de 2002 a partir da eleição do Lula são realmente coisas dramáticas e aí a gente que estava lá dentro como eu estava lá dentro vivendo em 2002 mais uma vez reeleito só que agora num outro papel já um papel diferente um papel de oposição mas de oposição que começou a trabalhar com o conceito seguinte oposição é um governo sim mas não é uma oposição para isso o governo começa o governo Lula começa a tentar algumas mudanças na área previdenciária eu me lembro bem que ainda eles tinham reações internas dentro da sua área eles sabiam que algumas coisas tinham que ser feitas sob pena da economia desandar um grande perigo da economia desandar e aí eles então passaram a fazer alguns projetos de lei algumas emendas constitucionais que a sua própria base não queria aprovar não queria alguns deputados e eu me lembro que dentro do PSDB alguns também não queriam aprovar eles diziam não vamos aprovar coisas deles agora vamos fazer o papel que eles fizeram o que eles fizeram o papel antes de oposição a todo custo sem levar em conta o interesse do país nós vamos fazer também agora contra eles eu discordava disso eu era vice líder então em 2000 e já em 2003 no início do governo Lula eu era vice líder do líder na época o líder Jutaí Magalhães do PSDB e era um dos vice líderes e eu e o Jutaí e muitos de nós éramos contrários a esses não nós temos que trabalhar se o projeto é correto se a emenda é correta então nós temos que trabalhar ajudar e eu me lembro que eu cheguei a substituir deputados nossos no PSDB que não queriam votar a favor das medidas que o PT estava colocando baseado nesse conceito de nós não vamos ajudá-los não nós vamos votar contra contra tudo do jeito que eles fizeram e nós achávamos que não devíamos fazer isso eu cheguei a substituir vários deputados do PSDB e participar de votações a favor de medidas do PT o tipo de conduta diferenciada que nós já tínhamos uma visão diferenciada eu acho que foi nesse episódio que da emenda constitucional previdenciária que uma parte do PT saiu do partido não sei se chegou a sair mas havia uma parcela Luiz Helena e outros que saíram do partido é eu não sei se foi exatamente nessa ocasião mas em vários momentos eles tiveram dificuldades em trazer todos os votos e nós demos os votos necessários em vários momentos para a vitória das posições das posições do Lula quer dizer os mais radicais acabavam voltando contra e aí vinha esse auxílio do próprio PSDB e nós precisávamos auxiliar o governo na época o PT para poder aprovar algumas medidas mas o que você via e aí evidentemente o PT cometeu o erro de não fazer aquela coligação que deveria ter feito para ter maioria na Câmara acabou ficando em minoria porque não compôs com o PMDB não quis abrir mão de certas coisas ainda sobravam naquele momento alguns pruridos o PT ainda tinha não era o PT de hoje nem era o PT do passado mas era o PT numa transição então tinha pruridos então aqueles pruridos de fazer composições com o PMDB existiam por isso eles estavam não tinham a maioria uma maioria consistente e aí nasce nasce de parte do do PT a fórmula para ter maioria 2003 começa a nascer a fórmula para você ter a maioria no Congresso Nacional que é o que já tinha sido adotado em São Paulo pelo Maluf quando foi prefeito foi adotado pela Marta Suplicy depois e começou a ser adotado então lá que era o que veio se chamar depois a história mensalão mensalão que era a forma de você cooptar os deputados alguns alguns através de benefícios outros através de pagamentos mensais alguns casos foram mensais muitos não foram mensalão foi uma expressão que se utilizou muito genérica englobar tudo isso que de fato tinha pagamentos vamos dizer periódicos não precisa ser obrigatoriamente mensais periódicos existiam principalmente alguns partidos da base do governo mais tradicionalmente fisiológicos partidos menores mas que tinham um peso importante e isso nasce exatamente dessa falta de decisão do PT de fazer a composição política mais ampla naquele momento a montagem de governo então aquilo que se conseguiu estruturar foi estruturado na campanha eleitoral de 2002 vai prosseguindo durante o governo em 2002 é bom até lembrar alguma coisa a respeito da figura Zé da Lencar o Zé da Lencar em 2002 eu entrei com uma ação contra ele porque eu tinha constatado informações que me mandaram documentação que me mandaram que eu não entrei durante o momento eleitoral só quando passou o momento eleitoral exatamente para não parecer que eu estava fazendo aquilo lá com o sentido eleitoral passou o momento de eleição entrei com uma ação ministério público na qual eu mostrava que ele através de recursos de fundos públicos obtenção de fundos públicos financiava os produtores de algodão pequenos produtores de algodão que precisavam de um pequeno dinheiro para poder plantar o algodão compravam antecipadamente aquele algodão com aqueles fundos públicos e os produtores ficavam na mão deles já tinham vendido porque não tinha como produzir se não vendesse antes para eles para Coteminas e dessa forma Coteminas comprava por preços irrisórios a produção daqueles pequenos produtores de algodão e fazia a sua produção eu mostrei quis mostrar que o uso daqueles fundos públicos era irregular é ilegal entrei com uma ação que tramitou anos em algum lugar e que foi arquivada em algum momento não deu em nada infelizmente não deu em nada é convicção que eu absolutamente correto de que realmente eram atos irregulares atos que não que não que não eram não eram legais bem é mas de qualquer forma aquele aquela articulação empresarial funcionou e a partir do início do governo com Meireles no Banco Central com figuras de credibilidade perante o empresariado e com benesses começaram a ser dadas vantagens vantagens de proteção financiamentos o papel que o BNDES teve nisso foi importante tem sido importante talvez do começo ainda nem tanto mas tem sido muito importante nessa direção de cooptação de apoios empresariais para para os governos do PT mas 2002 então inicia esse processo um processo também de conflito com o outro 2003 ele se mantém se mantém a vice-liderança do PSDB vice-liderança em 2003 esses dois anos são dois anos desse desse processo 2004 então 2004 é que 2004 desculpe não 2002 foi a eleição 2003 2004 em 2000 eu sou vice-líder em 2003 eu sou vice-líder em 2004 2005 eu sou eleito líder da bancada do PSDB 2005 e aí é que ocorre o processo ou a história do Mensalão explode né aí o escândalo aparece eu vou lembrar que 2000 nós já tínhamos alguns sérios escândalos 2003 aquele subchefe da Casa Civil o subchefe principal subchefe do Zé Dirceu na Casa Civil subchefe de assuntos parlamentares que foi pego numa gravação de televisão pedindo uma propina foi o fato o nome dele oh meu Deus esse subchefe diretamente ligado ao Zé Dirceu é era um homem que fazia as articulações dentro da Câmara dentro da Câmara o plenário da Câmara em nome do governo é assim que foi pego cobrando uma propina que era como é Valdomiro Diniz Valdomiro Valdomiro Diniz não depois também nós podemos colocar na transcrição o nome completo que está sendo processado até hoje até hoje não foi resolvido nada eles têm uma gravação foi a gravação foi o primeiro grande escândalo do governo foi logo em 2003 em que ele está lá pedindo pedindo propina foi gravado está gravado foi um escândalo imenso mas 2005 então quando estoura o negócio do do Mensalão e aí começamos a lutar para se formar uma uma CPI qual era o ambiente da Câmara porque é um escândalo que abala muito a Câmara qual era o ambiente na Câmara antes de chegar 2005 é bom que a gente retorne um pouquinho e lembrar que em 2004 tivemos uma eleição a eleição de prefeito de São Paulo 2004 eleição de prefeito de São Paulo quando terminou 2002 depois da eleição Serra foi derrotado o Serra saiu por um período foi viajar e voltou no começo de 2003 março abril ele voltou ele me chamou um dia nós fomos almoçar almocei na casa dele com ele e eu já tinha alguns elementos na mão eu vim trazendo alguns dados da eleição de 2002 e tinha observado que ele tinha vencido a eleição na capital na cidade de São Paulo ia ser o Lula na cidade de São Paulo a Marta era prefeita e certamente seria candidata à reeleição em 2004 seria candidata à reeleição eu conversando com o Serra disse olha Serra o negócio é o seguinte eu estou vendo aqui nós vamos ter um embate muito difícil em 2002 isso era 2000 desculpe os anos aqui 2004 nós estávamos em 2003 começo de 2003 daqui a um ano ano que vem nós vamos ter um embate duro porque a Marta vai ser uma candidata forte candidata à reeleição é sempre candidata forte tem um desgaste grande mas é uma candidata forte você ganhou a eleição aqui no estado de São Paulo você vai ter que ser candidata a prefeito a reação dele foi violentíssima nunca imaginei que fosse tão violento com uma reação terrível assim você está louco de jeito nenhum o que é isso está maluco que negócio candidatura a prefeito coisa nenhuma não sei o que e eu disse olha Serra mas acontece o seguinte não sei se é bom para você e nem sei se foi talvez você não queira mas você vai ser e mais ainda não é só você vai ser você vai ser e ainda vai ganhar a eleição ah o senhor ficou bravo comigo passou uns meses sem conversar comigo quase me expulsou da cara dele só faltou isso estava absolutamente desconforme isso não aceitava eu acho natural você foi candidato a presidente você agora tem uma eleição pela frente você foi o mais votado na cidade de São Paulo você tem todas as condições eleitorais você deve ser candidato deve ser candidato a prefeito esse processo acabou se dando internamente e tal ele reagindo muito mas ele há um tempo foi passando ele foi se foi se foi amainando né e foi acabar aceitando a hipótese de ser o candidato candidato a prefeito foi o candidato a prefeito campanha que todos nós participamos muito boa eleição derrotando a Marta a Marta estava com um desgaste muito grande uma série de de erros cometidos pelo governo apesar de ela ter feito algumas coisas que do ponto de vista de mídia eram muito fortes né as escolas as como é que chama os céus né que eram grandes obras de educação de escolas colocadas em regiões periféricas a região não tinha nada mas tinha uma bela de uma escola com com a área esportiva enfim era uma obra diferenciada que foi vendida e que aos pobres também você pode dar coisas bonitas isso muita gente realmente aderiu a isso fora isso havia já naquele momento já tinha começado o Bolsa Família e muitas famílias na periferia já recebiam o Bolsa Família eu na campanha eleitoral tive muitos contatos com as pessoas a campanha que fiz foi uma campanha difícil até de muito conflito em que as pessoas diziam para mim mas mas doutor a pessoa sempre chama a gente semidoutor né nós vamos poder não vamos perder o Bolsa Família não vai perder nada isso não vai mudar mas como é que podemos ter certeza disso porque hoje a gente está ganhando está recebendo isso de repente muda o governo o governo municipal muda o governo a gente fica sem era difícil você convencer as pessoas mesmo mudando o governo ela teve uma votação expressiva mais expressiva na periferia nessas áreas de periferia realmente ela 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 conseguiu manter e a nossa campanha não foi uma campanha fácil havia regiões aquela cara do socorro por exemplo havia um agrupamento que se dizia era dono da capela eles eram os xerifes família Tato xerifes da região então diziam para a gente vocês não venham aqui vocês vieram aqui vão apanhar aí nós fomos lá eu fui com o Serra lá e foi quase um conflito mesmo quase um confronto pessoal quase no braço mas fomos lá e fizemos a campanha e tal e tudo bem então mas o resultado eleitoral foi um resultado positivo o Serra assumiu é um homem muito capaz começou a fazer mudanças importantes começou a fazer algumas coisas que de muito impacto começar a cidade arrumar a cidade que é uma coisa muito do prefeito o prefeito é um síndico deixar a cidade limpa a cidade arrumada a cidade com mais melhores condições de você viver foram as grandes coisas de infraestrutura onde é muito difícil se fazer porque você precisa de muito recurso na cidade de São Paulo e os recursos são muito pequenos e o governo federal não quer saber de botar recurso na cidade de São Paulo e o governo estadual mesmo naquele momento ainda não estava tão tão já era o geral do Alckmin mas não estava tão não estava nem tão bem economicamente de tantos recursos na mão nem tão disposto a investir na cidade de São Paulo então mas mesmo assim eu acho que o Serra conseguiu conseguiu avançar em muitas áreas conseguiu mostrar uma capacidade até no pequeno tempo em que ele foi foi prefeito foi a partir de 2005 foi 2005 e parte foi 2005 e parte 2006 e parte 2006 então conseguiu no período em que ele ficou mostrar que realmente é um sujeito que tem ideias tem criatividade tem uma atividade muito intensa é muito capaz mas 2005 então voltando agora ao Mensalão ao Mensalão é que começa de fato o grande o grande momento em que se forma uma CPI CPI que foi muito difícil de ser formada porque você para fazer uma CPI tinha que ter um terço de assinaturas nós para ter nós temos um terço de assinaturas nós não tínhamos o número nosso era bem inferior a um terço as oposições então tínhamos que ter apoio de diversos partidos diversos partidos que estavam por lá inclusive do PMDB pedaços de cada partido na época na época chegava a atingir cerca de 20% a oposição sim nós tínhamos uns 110 pouco mais de 20% mas nós precisaríamos para poder fazer uma CPI um terço necessariamente precisaria do apoio do PMDB de parte do PMDB pedaços pessoas apoios individuais apoios individuais e nós conseguimos isso a duras penas porque à medida que nós conseguimos algumas assinaturas havia sempre um tempo entre a declaração de que a CPI estava formada e a entrega das assinaturas se entregava eles conseguiam fazer com que alguns deputados retirassem e alguns deputados faziam isso até com manobra de barganha assinam uma coisa para depois retirar em troca de um benefício isso acontece infelizmente infelizmente acontece muitos assinavam e depois tiravam as assinaturas mas nós conseguimos então o número mínimo de assinaturas um pouco mais do que o número mínimo com com bastante dificuldade e a CPI se instalou e naquela época eu procurei eu já era líder da bancada eu tinha vencido uma eleição para líder da bancada não houve eleição foi unânime foi por unanimidade por aclamação que eu fui eleito líder não tive que disputar tive uma pré-disputa com o deputado da Bahia João Almeida companheiro meu muito bom excelente deputado alta qualidade e tal mas ele chegou à conclusão que ele não tinha condições de disputar comigo e que eu tinha melhores condições que ele aí foi eleito líder da bancada para a aclamação e foi justamente naquele ano então 2005 que acontece essa CPI eu indiquei para a CPI dois membros do PSDB um deles o Gustavo Fluet que tinha sido do MDB antes como eu comentei tinha sido presidente daquela CPI do PROER que agora estava no PSDB e o deputado Eduardo Paes que era um deputado novo do Rio de Janeiro promissor muita capacidade muita capacidade de trabalho muito envolvente muito inteligente muito agudo então esses dois foram elementos essenciais fundamentais dentro dessa compunção da CPI a CPI começa a trabalhar um prazo que era um prazo sempre um prazo de seis meses começa a fuçar aqui e fuçar ali e as coisas começam a aparecer lentamente começam a aparecer aqui começam a aparecer ali então esse trabalho de investigação de pesquisa para fundamentar o trabalho de comprovação dos fatos foi difícil você tinha um corpo jurídico um corpo técnico lá da câmara o pessoal requisita gente do tesouro nacional do tribunal de contas os tribunais de contas participam muito disso também técnicos de lá então você constitui um grupo técnico capaz mas é papel que não acaba mais você faz os pedidos pede material os materiais vêm são salas inteiras de material e as pessoas tem que se debruçar sobre isso os técnicos e vão então isso leva um certo tempo de maturação nós fomos chegando ao final dos seis meses sem grandes ainda descobertas iniciando-se quando se estava começando a descobrir algumas coisas aparecer algumas coisas e aí eu vou dar uma paradinha agora porque aí aí tem nós precisávamos de mais tempo para a CPI então pedimos a prorrogação da CPI mais seis meses e aí o governo foi jogar pesado para evitar essa prorrogação sem a prorrogação teria matado a CPI e foi talvez o momento mais difícil para mim e mais e mais que eu tive uma atuação mais mais difícil aí eu vou conta em seguida a CPI